Estou num frio aí dentro da Fade Minas Aqui não vai dar pra ver muito direitinho Mas aí está Tudo desbranquiçado O que quer dizer que Caiu uma Uma geada aí, certo? Chegando no trabalho, olha pra vocês verem como é que está ficando aí Esta obra A gente está Eu entrei já faz praticamente um mês Olha pra vocês verem a represa aí Está bem Molha Está saindo as fumaças aí O que tudo indica que Está muito frio Tanto de passarinho O tempo está meio avermelhado Isso indica que vai esquentar cedo Essa aqui não é tanto não Mas as outras Estão As outras estão bem mais Bem mais frias E com Mais Neblina, né? Olha o nascer do sol O sol está nascendo bem mais cedo Puxou o zoom pra vocês verem aí É isso aí Se gostar deixe seu like Se inscreva no canal E Muito obrigado E ótima quinta-feira pra todos aí Forte abraço E fui Os pássaros aí, ó Tchau 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 Tchau